O reis folclórico da Redinha se encontra aqui a dançar esta noite a convite da Funião Filarmónica Prenhense. Nós temos estado desde segunda-feira sediados na Casa do Povo de Ribeiras a pagar uma permuta com o rancho, foi um intercâmbio que fizemos o ano passado com o grupo da Casa do Povo de Ribeiras. Eles foram a tocar, a atuar, quero dizer, à Redinha, ao continente e nós este ano estamos aqui a pagar a permuta. Estamos lá desde segunda-feira e regressamos na próxima segunda-feira ao continente. Temos feito algumas atuações aqui em várias freguesias e hoje estamos aqui na prainha. Entramos com o rodízio e seguidamente vamos dançar e cantar para todos vós o Vira da Redinha. Antes de continuarmos, quero apenas fazer uma breve resenha histórica do rancho folclórico da Redinha. O rancho folclórico da Redinha foi fundado em 1963, é membro da Federação do Folcló Português e da Associação da Alta Extremadura de Leiria. Tem atuado de norte a sul do país, em festivais, festas e rumarias e também além fronteiras, nomeadamente em Espanha e em França. Teve no ano de 2013 a representar Portugal num festival mundial em França. Vamos então dar continuidade e para todos vós, Vira da Redinha. Tchau. 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 Não é uma dança de boda, mas sim uma dança em coluna. Esta dança esteve há alguns anos esquecida dentro de uma gaveta, como eu costumo chamar. A quando da nossa deslocação a esse tal dito festival mundial em 2013 em França, resolvemos levá-la e apresentá-la. E daí temos nas nossas atuações apresentado e cantado Romaria à Senhora da Estrela. Tchau. Tchau. Turntina camara. Música 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 Eu era a pele e o ouro, com a barriga da rora, desce-me do seu alvor, oh meu Deus, mas que melhora. A nossa atuação, a dança que segue é o fado. O fado é uma dança característica de norte a sul do país. A redinha não é exceção. Daí, e direitinha para todos vós, o fado. Música Estou aqui, mas fui chamado, minha sorte me condena. Música Estou aqui, mas fui chamado, com a larga este francinho, minha sorte me condena. Música 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 Dança um pouco mais lenta, mas não deixe-me ter a sua beleza também. Vamos dançar e cantar para todos vós a decedeia. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?